Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago para vocês as informações dos 4 Maiores Times de São Paulo. Se você é torcedor do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. Hoje vamos falar aí do pré-jogo do Palmeiras com o São Paulo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falarmos desse jogo para você, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal e concorra uma camisa do seu time de coração quando chegarmos a mil inscritos, beleza? Se você curtiu o conteúdo, no final dá aquele like maroto e compartilha com os amigos, tá bom? Então vamos lá, o que interessa é informações desse grande jogo, né? Palmeiras e São Paulo chegam com o mesmo número de vitórias, 700 vitórias no Campeonato Brasileiro desde 1959, conforme atualizou o espião estatístico. Então, não é somente um jogo dos pontos do Campeonato Brasileiro que está em jogo, mas sim para saber quem se tornará o maior vitorioso em campeonatos brasileiros a partir desta partida. O Palmeiras está em quarto lugar no campeonato com 47 pontos, o São Paulo está em décimo com 38 pontos, mas olhando a tabela nós vemos aí que um dos times estaria em crise, seria o São Paulo? Não, é o Palmeiras. O Palmeiras aí a torcida vem protestando, que era a saída da Leila, que era a saída de conselheiros, a torcida Alviverde que teve um, eu diria aqui uma quebra, né? Com a Leila aí, a Leila que deixou de patrocinar o Carnaval, de lá para cá a coisa se complicou na relação entre os dois. E a coisa está meio feia para lá. E o São Paulo, por sua vez, mesmo com essa questão do décimo lugar no Brasileiro, já tem vaga para a Libertadores no ano que vem, pois ganha a Copa do Brasil. Então, os times aí em momentos opostos, o São Paulo que as três últimas vezes que esteve na Allianz Parque venceu duas e empatou uma, então vem de bons resultados na Allianz Parque. O São Paulo, que no retrospecto geral aí jogou 315 vezes com o Palmeiras, ganhou 110, empatou 100 e perdeu 105. Em Brasileiros, o Palmeiras leva a melhor. São 71 jogos, 16 vitórias do São Paulo, 25 vitórias do Palmeiras e 30 empates. Nós teremos aí o retorno do Abel Ferreira, que ficou suspenso por dois jogos pelo STJ dele, volta para o banco do Palmeiras nesse jogo. E volta também Hendrick, que estava suspenso. Quem jogará ao lado de Hendrick ainda não é certeza. Pode ser que jogue Fraco Lopes ou Rony, caso o treinador resolva manter os três zagueiros com a zaga de com Gustavo Gomes, Luan e Murilo. Caso ele deixe somente dois, aí tem vaga para todo mundo, né? Ele retirando Luan da zaga dá para jogar Fraco Lopes, Rony e Hendrick no ataque. O problema é ver se o Abel Ferreira colocará o time desta forma, né? Porque ele tem mexido muito aí no time contra o São Paulo e não encontra uma forma. O São Paulo vem levando ampla vantagem nos confrontos contra o Palmeiras aí do Abel Ferreira. O Abel Ferreira, que o time que ele mais perdeu na carreira aqui no Brasil é o São Paulo. Então o São Paulo fazendo um estrago aí, quando a relação é São Paulo-Abel Ferreira. O São Paulo, por sua vez, não ganha fora de casa no Brasileiro nesse campeonato 2023. Foram seis derrotas e seis empates. O São Paulo aí que tenta ganhar a sua primeira partida fora de casa, hein? O São Paulo não contará com o Luan nem com a Arboleda. O Palmeiras não contará com o Gabriel Menino, o Gabriel Menino que operou o tornozelo esses dias. A Arboleda continua recuperando aí de uma lesão na coxa também e o Luan também. O Pablo Maia está suspenso no seu lugar, deve jogar Gabriel Neves como volante. O São Paulo ainda conta com o retorno do lateral Caio Paulista. O Caio Paulista que esteve suspenso, não jogou na vitória do São Paulo sobre o Grêmio 3x0, né? Ele volta aí e dá uma força aí para o sistema defensivo do São Paulo. O Caio Paulista que no último jogo tem boas lembranças lá no Allianz Parque. Ele fez um dos gols da vitória do São Paulo. O Dorival Júnior, por sua vez, também tem dúvidas em relação ao meio campo, ao ataque. Ele não sabe se usar a Michel Araújo, que foi muito bem contra o Grêmio, se usar a Nestor. E no ataque não sabe se usar a David, que também foi bem, ou se usar a Dulciano. Então dúvidas aí no São Paulo com relação a quem deve jogar aí no meio campo e no ataque. Então como o Palmeiras tem dúvidas também, o São Paulo também tem suas dúvidas. Só saberemos a real escalação uma hora antes da partida. Então como deve vir aí o Palmeiras para essa partida? Deve vir para o Elton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo, Piqueires, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga, Hendrik, Rony e Fraco Lopes. Lembrando que se não jogar três zagueiros. Se jogar três zagueiros, Luan entra e aí a dúvida fica entre Rony e Fraco Lopes. E o São Paulo? O São Paulo vai de Rafael, Rafinha, Diego Costa, Peraldo e Caio Paulista. No meio campo, Gabriel Neves, Aderson, Michel Araújo ou Nestor, Rames Rodrigues, Lucas, David ou Luciano. Essas dúvidas aí para a real escalação do São Paulo. Quem apita o jogo? Um árbitro que particularmente eu não gosto, pica muito o jogo. Às vezes chega a ser caseiro, Rafael Kraus. Nas bandeiras, Alexandre Ribeiro, Fabrine Bevilagua. A Daiane Caroline será a representante no VAR. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, concorram a camisa do seu time de coração. Deixe aquele like maroto, como diz meu filhão. Compartilhe com os amigos e depois do jogo tem o pós-jogo. Hoje não teremos live desse jogaço aí. Infelizmente não estarei aqui presente, mas trarei o pós-jogo por volta de meia-noite, uma da manhã para vocês acompanharem. Um grande abraço.